Vem lá, vem! Ator do filme Dois Filhos de Francisco é preso acusado de tráfico de drogas. Tenso, né? Tenso mesmo. Notícia pesada agora aqui na Venenosa. O nome do ator, Igor Oliveira Lima. Ele participou do filme, ele foi preso acusado de tráfico de drogas lá em Goiânia. Isso aí que você tá vendo a foto. A polícia encontrou comprimidos de êxtase, além de maconha, cocaína, cogumelos e outras drogas na casa do artista que hoje está com 28 anos, né? Ele estaria vendendo os produtos em baladas da alta sociedade goianiense. Agora, só pra lembrar que papel que ele fez, né? No filme que narra a trajetória da dupla Zizé de Camargo e Luciano, ele interpretou o Luciano quando o Luciano era criança. Além de ator, é engenheiro e influenciador digital. Talentoso como ator, de repente como engenheiro, não conheço o trabalho dele, influenciador digital. Pra que que vai se meter com porcaria? Não tem imagem deles no filme aí? Tem imagem dele no filme? E é o caminho. Ah, não podemos usar. Sim, então falou ou não posso. Globo Filmes não podemos usar. Ah, então não. É, não pode falar que é da Globo Filmes, então não pode falar. Não pode falar, não pode usar, né? Não tinha autorização pra usar. Que pena, a gente queria mostrar só pra gente... Mas tá ali, assim, a imagem dele ali no filme. Isso, ele é o Luciano. Mas por que que um moço tão bonito, tão talentoso vai se meter no mundo do crime? Minha nossa, hoje é o talento pro bem. Perde seu tempo fazendo coisa boa, meu filho. Faz isso não. Agora tá aí, queimado, foi preso, uma coisa horrorosa. E o caminho das drogas, eu vou falar uma coisa pra você. Ah, não, horrível, gente. Só afunda. É. Pode conseguir outro papel, vai no teatro da cadeia, ele pode fazer o que quiser, não. Não, eu fico pensando... Todo mundo merece uma chance também de mudar, né? Sim, claro. Mas eu digo assim, né? A droga prejudica a vida do usuário e da família toda, né, Jasson? Destrói família. Não é pra fazer isso. Não é pra fazer isso. Sai dessa vida, meu filho. Geralmente o ator, quando vai fazer um filme, uma novela, ele faz laboratório. E ele literalmente fez um laboratório. Ai, Judit. Meu Deus, né? Uma porra. Ele vem de droga e eu não sou ruim, a zona dele, né? Droga química. Falou a verdade. Não cancela, Judit. Droga química. Falou a verdade, Judit. É. Feio isso aí, feio. Feio do laboratório. A gente podia estar falando, olha, foi premiado, olha que talento. Sim. Podia participar. Não, estamos falando lá, foi preso porque fez bobagem. Muito feio, né? Ninguém é super herói nesse mundo. Tá aí feio pra cara dele agora. Só o bate. Enfim, né? Tomara que se recupere e que mude de vida. Todo mundo tem chance de mudar. Você falou bem. É, todo mundo tem chance de se mudar. Agora a gente sabe pelo que a gente conta, inclusive todo dia aqui, que quem se envolve com a droga, a droga é o principal problema hoje da sociedade, no mundo, né? É triste. É triste. Olha, como diria o alborguete, a droga só tem três caminhos. Hospital, cadeia ou cimitério. Falou bem, alborguete. É.